Você atualmente trabalha com o tático de Joinville, certo? Me explica direito, nós não temos BOP, BOP é Florianópolis, certo? Mas nós temos uma polícia especializada aqui que faz um curso, que faz um treinamento bem pesado, tem que fazer vários cursos na verdade, existe prova para entrar lá dentro ou... desculpa a ignorância? Existe, sim, sim. Então, muitos na rua falam, ah, eu quero fazer um concurso por tático, para entrar no tático, eles não sabem que é polícia militar, tem pessoas assim, não, eu não quero polícia militar, eu quero entrar no tático, e a gente vai e explica, não, o tático é uma das modalidades de policiamento na Polícia Militar de Santa Catarina, assim como tem a bike, tem a cavalaria, tem o batalhão de aviação, então tem a rádio patrulha, então tem várias modalidades de policiamento, o tático faz o patrulhamento tático. Então, em Joinville, nós temos como, então, essa especializada, hoje, na nomenclatura, companhia de policiamento de apoio especializado, dentro de 30 dias aí, já foi anunciado pelo governador e pelo comando-geral, a gente vai ser levado a status de batalhão, então vai ser criado um batalhão de pronta resposta, então, hoje o que a gente faz aqui é uma atividade, então, mais especializada, que faz essa cobertura para atender a ocorrência de alto e altíssimo risco. Tem ocorrências que é monopólio, é privativa do BOP ou do choque. Nessas ocorrências, nós temos que isolar, conter, acionar o BOP e ir até a chegada dele. Porém, tem protocolos, né, sempre trabalhando ali no procedimento operacional padrão. O que seria a necessidade de chamar o BOP de Florianópolis? Que saberiam mais que vocês, além da hierarquia, vou tirar a hierarquia. Exato. Na prática, porque, assim, vocês pegam de tudo, vocês lidam com a maior cidade do Estado, por mais que Florianópolis goste de uma muvuca, né, gosta de uma rebelião, tem faculdade federal, né, eu sou de direito, tem direito, o pessoal gosta de fazer uma bateria e tancar a ponte. Fora isso, é bomba? Exato. Um deles, né, então, explosivos. Qualquer coisa que envolve artefato explosivo, conter, isolar, acionar o BOP. Até a vinda do BOP, então, BOP estão falando de duas horas, né, de deslocamento. Até acionar a equipe lá, os canais competentes, comandante regional, subcomandante geral. Claro que a mesma esses caras vêm ter helicóptero, né, porque até pegar o movimento Itajaí, Itapema ali, misericórdia, né. Exato, mas aí depende, pode ser à noite, à noite não tem cobertura de voo, então, há de depender, talvez, durante o dia vem helicóptero e talvez não. Mas é até o acionamento, montar a equipe e deslocar. A equipe do tático, enquanto isso, ela vai tirar foto do artefato explosivo, vai entrar em contato com o especialista do explosivo do BOP, daí ele vai avaliar, vai ver se o material é sensível, vai falar, aumenta a área de cobertura, está isolando quanto? 50 metros? Não, aumenta para 100. Não, descem todos do prédio, isola o quarteirão. Então, já tem medidas que a gente vai tomando. Outra ocorrência que seria exclusiva do BOP, é domínio de cidades, que é aqueles crimes violentos contra o patrimônio, onde de 10 a 20 homens fortemente armados, eles fecham aquela cidade ali e causam aquele terror todo, né, para roubar instituições financeiras. Então, essa ocorrência, eles fugiram, foram para a área de mata, como o da fuga, exclusivo do BOP, que faz adentramento, vai trabalhar com as estratégias técnicas de rastreamento. A função nossa é conter, isolar, fazer o cerco... Mata e tem que jogar o Logan aí, para resolver o problema. O Logan é o cachorro que eles têm... O cachorro não é convertido, aquele cachorro não é convertido. O cachorro... Ele morre até os adestradores do próprio batalhão. Ele morre do próprio dono. Alimenta ele, quem está alimentando ele, ele morre. Ele morre, ele morre, ele morre, ele morre, ele morre. Tchau, tchau.